O Piauí Noir de hoje começa trazendo informações sobre uma jovem ainda não identificada que foi encontrada morta na tarde de ontem na Estrada da Alegria, na Zona Sul de Terezina. Segundo a polícia militar, foram mais de 10 tiros nessa vítima. Ela tentou fugir, mas foi perseguida e morta. Ela estava na companhia de um homem que fugiu, segundo relatos. Vamos conferir os detalhes. Zona Sul de Terezina, aqui em Estrada da Alegria. Segundo as informações preliminares, uma jovem foi morta a tiros. Segundo a polícia militar, ela estaria saindo de um evento aqui próximo. Estaria na garupa de uma motocicleta. Quando ela foi perseguida, ainda não se sabe se foi por indivíduos em um carro ou em alguma moto. Ela teria aí sido alvejada com vários disparos de arma de fogo. E a pessoa que estava com ela nesta moto acabou aí partindo em fuga. Os policiais militares do 22º foram acionados e aqui realizaram os primeiros levantamentos e também isolaram o local para o trabalho da perícia e da delegacia de homicídios. Agora, os policiais tentam identificar quem seja essa moça que até o presente momento, até o fechamento desta matéria, ninguém apareceu para passar aí o nome dela ou até mesmo a idade. Ok? Nós podemos perceber que junto ao seu corpo continua a bolsa ao lado também, uma sacola dando indicativo que não teria sido um assalto. Agora, a perícia, a investigação da delegacia de homicídios de proteção à pessoa, deve dar aí todas as informações em relação ao que pode ter causado a morte desta jovem. As informações preliminares é que ela estaria no evento. Quando saiu do evento, aqui, chegando neste local mais ermo, que não há muitas testemunhas, no local deserto, ela foi atingida com vários disparos. Aqui, os policiais encontraram várias cápsulas ao chão, dando indicativo que a mesma aí foi morta, o disparo de arma de fogo de uma pistola. Agora, o corpo já sendo recolhido, encaminhado para o Instituto Médico Legal, para a posterior liberação para a sua família. Apenas chegou no local e se deparou com essa jovem já em óbito. Ela estaria numa festa, saída dessa festa e ela foi perseguida por uma pessoa que não se sabe ainda, teve essa informação para os senhores? Apenas alguns comentários. Comentários, né? Não temos certeza, não, senhor. Sargento, a informação é que nada dela foi levado? O senhor pode afirmar essa situação? Que os pertences dela continuam com ela? Os pertences e, segundo informações, ela estava com outra pessoa na moto e aí foi alvejada, essa pessoa saiu em pulo, disparada aí, dizendo que ia procurar se vingar. Mas nós não temos as informações concretas, não. E é mais um, aqui você acompanha pela gente, a 4.50, para a TV, Antena 10.